Freespitch ao vivo Está no ar o Freespitch sem spoiler. Lembrando que tu também pode ouvir a Freespitch pelos aplicativos Tunin, V-Tunner e Rádios Net. Freespitch sem spoiler Tudo sobre filmes e séries sem spoiler. E The Mule, o filme dirigido e estrelado por Clint Eastwood, teve a sua data de lançamento confirmada para o dia 14 de dezembro. O Eastwood vai interpretar Earl Stone, um homem que, nos seus 80 anos, está sem dinheiro, sozinho e à beira da falência, quando lhe é oferecido um trabalho que envolve apenas dirigir. Sem saber, ele concorda e se torna mula de um cartel mexicano e entra no radar de Colin Bates, que é o Bradley Cooper, que, na verdade, é um agente da DEA, que é a Administração Contra Drogas dos Estados Unidos. A Thaisa Farmiga e o Michael Penha também completam o elenco principal. Esse é o primeiro papel do Clint Eastwood na frente das telas desde 2012, com o filme Curvas da Vida. E contando a história do primeiro expurgo, A Primeira Noite de Crime é o destaque das estreias da semana. Distribuído pela Warner, o filme chega a 121 cinemas em todo o Brasil. Outra grande estreia é a animação Pé Pequeno, também da Warner, que chega a mais de 60 cinemas. O longa conta a história de um yeti, que tenta convencer seu povo da existência dos humanos. Entre os filmes nacionais, vale destacar 10 Segundos para Vencer, com Daniel de Oliveira e Coração de Cowboy. E a DC divulgou dois novos vídeos de novos titãs, que apresentam tanto o Robin quanto o Stellar, os dois em momentos complicados das suas vidas. Então o seriado vai reunir os justiceiros Robin, Stellar, Mutano, Ravena e a dupla Columba e Rapina. O lançamento está marcado para o dia 12 de outubro. Ao todo vão ser 12 episódios, que vão ser divulgados semanalmente na plataforma. A transmissão vai acontecer pelo serviço de streaming da DC, que já foi lançado nos Estados Unidos, mas não tem previsão de lançamento para chegar aqui no Brasil. E tu, assistiu alguma série e gostaria que ela virasse dica? Então fala para a gente pelo Twitter, no arroba Freespeechux, pelo inbox do facebook.com barra Freespeech, ou no nosso WhatsApp, no 549-9685-7370. Tchau, tchau.